E hoje o ministro da Saúde, Ricardo Barros, visitou a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP. Segundo ele, estão sendo tomadas todas as providências para que ninguém seja contaminado pelo Zika vírus durante as Olimpíadas. Ricardo Barros recebeu sugestões sobre melhoria da saúde pública feitas por representantes de entidades médicas e de professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O ministro apresentou as prioridades do Ministério da Saúde e afirmou que os recursos só vão aumentar com a recuperação da economia. Os cortes foram feitos já pelo governo anterior. Nós estamos com 5 bilhões e meio de cortes já efetuados no orçamento da saúde e que eu pretendo trabalhar muito para ver se recuperam aquilo que estava no orçamento. Recursos a mais do que estava previsto, eu realmente não acho que vamos conseguir porque eu conheço como relator do orçamento a grande crise fiscal que está. O ministro falou ainda sobre as Olimpíadas do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer convocou uma reunião ministerial só para tratar do cumprimento das obrigações que assumimos com as Olimpíadas de 2016. Os cumprimentos serão cumpridos e os turistas e os atletas podem vir com a absoluta tranquilidade do Rio de Janeiro que não haverá nenhum problema de falta de atendimento, de atenção e dos cuidados necessários para o evento que nós nos propomos a fazer, ganhamos a seleção e vamos realizar com os olhos de todo mundo para o Rio de Janeiro.